Se nos pegarem, vão nos matar. Não sacou o lance, Giovanni? Giovanni! Ai! Dá pra entender? Ai, que não podemos deixar o Diego sozinho. Eu sei, eu sei, mas acontece que se de repente acontecer alguma coisa com ela no apartamento do Diego, o que a gente vai fazer? A bronca vai ser pra gente, porque tá sabendo que é uma rei, é uma figura pública, né? Peraí, peraí! Peraí, o que houve com a minha mãe? E de que você tá falando, hein, Roberta? Pra começar, o que você tá fazendo aqui, hein, garota? O que houve com a minha mãe? Fala, o que houve com ela? Eu te falo pra não ser curiosa. Sai daqui! Não me diz o que aconteceu com ela, por favor! Não é nada grave. Acontece que... que se sentiu... sentiu mal. Como? É, e ficou enjoada e começou a sentir a hipoglicemia. Não sei como se chama. Roberta, Roberta, fica tranquila, tá? Nós íamos levá-la pro hospital, mas não queríamos que os jornalistas soubessem. Então ela ficou no apartamento do Diego, mas nós vamos cuidar de tudo isso, tá? E por que não foi pra minha casa? Por quê? Porque, obviamente, o apartamento do Diego fica mais perto e, além do mais, quando teve o ataque, o Diego tava mais perto e... Ele que ajudou. É, Roberta, Roberta, olha. Eu acho melhor você ficar calma, porque... Não, 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 não. Eu vou, é minha mãe, é minha mãe, é minha mãe, é minha mãe, eu vou, eu preciso falar com ela, eu preciso ver ela, ver se ela está bem. Roberta, Roberta, peraí, Roberta. Roberta! Cadê o celular? Cadê o celular? Silvani, me dá o celular. Toma aí, pega o meu. Alô? Ai, Diego, está tudo certo, cara, ela está indo para aí, Rodrigão. Ela está indo. Mamãe, cadê a minha mãe? Não, está tudo bem, Roberta. Está tudo bem. Mamãe! Roberta, Roberta, Roberta. Onde está, Diego? Cadê ela? Não está, não está, por favor. Senta. Como não está? Calma, calma, calma. Diego, o que está rolando? De que se trata tudo isso? Tem que dizer uma coisa muito importante. É muito grave, é sério. O que foi? Bom, acontece... Acontece que... Ai, Diego, está fazendo o quê? Diego! Diego! Não vai sair na rua por um tempo, até que eu te libere. Olha, você está ficando louco, né? Desculpe, Roberta. Diego, na boa, na boa! Eu tenho que fazer isso para garantir que não vai fazer nada de ruim para a banda, entende? Diego, não brinca, você está muito mal. Na boa, eu não estou nem aí para as suas gracinhas. Na boa, me solta. Me solta, na boa, peraí, peraí. Dá as chaves, por quê? Peraí, eu não estou a fim de brincar. Diego! Diego, me solta, é sério, me solta! Está maluco? De onde tirou essas porcarias? São do guarda-costas do meu pai. Diego, anda logo, me solta. Não posso. Então vou gritar. Vou gritar! Não se atreveria. É isso que quer? É isso que quer. Não me atrevo? Está me desafiando? Não, não, não. Vamos fazer um trato. Olha, olha, aqui as chaves, olha. Aqui. Então abre. Faremos um trato. Faremos um trato ou não. Está bem, vai. Desculpa. Mas eu tenho que fazer isso. Desculpe, tá? Olha. Sabe de uma coisa? Escuta. 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 Olha, você está mais bonita. Não, está mais engraçada. Está mais divertido. Você tem que se ver assim. Eu vou tirar uma foto. Roberta. Não sabe o bem que faz a humanidade assim caladinha, sabia? Como dizia um amigo meu, que se chama Luiz Pardo. Silêncio faz bem a você. É sério. Agora começou a dar patadas. Começa a pensar quando queria nos fazer perder o show. Que tal? Quer saber? E não faz o... Quer saber? Não faz não, tá? Ainda fala para o Reverte que sou impotente. Por que foi falar isso? Ah, tá negando. Tá negando, né? Eu ia te soltar, mas não vou mais por ser mentirosa. Vai ficar assim mentirosa. Não faz não. Se tirar a fita, você me explica, mas promete que não vai gritar. Jura? Então tá, um pouquinho... Ah, para de gracinha. Tá sempre se depilando, né? Ai, de qualquer jeito dói muito, viu? Olha, Diego. Ok. Do Reverte pode pensar o que quiser. Penso que tiver a fim na boa, mas me solta agora e vamos pro colégio, tá? Algum dia vamos ter que sair daqui, né? Eu vou pro colégio. Você vai ficar aqui escrevendo uma carta. Entende? Mas que carta? É, uma carta dizendo que vai ficar na casa de uma amiga, porque você vai ficar aqui. Diego. Diego, Diego é sério, não pode fazer isso comigo, não. Na boa, na boa, eu posso sim. Não, não, não ferra, não ferra, é sério, vai. Não, não, eu só quero que explique por que quer ferrar o nosso show. Explica isso. Diego, não tenho nada contra vocês, não quis fazer nada de mal, eu te juro. Ok, ok, e o que estava fazendo com a Lupita e com o Isaac? Só me diz a verdade, não custa nada. Fala. É, porque... Ah, é assunto meu, é assunto meu, ok? Desembucha, desembucha. Isso não vou te dizer, é pessoal. Vai, fala, não vai sair daqui. Diego, ok, tudo bem. Meu lance com eles é porque estamos organizando um conserto... Pra pessoas que... Pra pessoas que necessitam, ok? Esse é o plano. É sério isso, é? É sim, me solta. Ai, por favor. Diego, eu juro pelo que você quiser, não fiz nada de mal. Eu não fiz nada de ruim contra vocês ou quem não me interessa. A única coisa que eu queria era ajudar umas pessoas que não tem nada. Foi só isso, foi só isso. Não, não fiz nada de mal, eu juro. Ou seja... Juro. Você, a pessoa mais egoísta do mundo, em um conserto beneficente. Acha que eu sou burro, eu não vou acreditar nisso. Só pra te lembrar, Dieguinho, estamos brigados porque você quis tocar pra um bando de ricaços, não é verdade? Ah, mas isso é diferente, Roberta. Não, não, é diferente de isso. Não, 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 você renunciou assim como uma santa, pelo amor de Deus. As coisas não foram assentar. Me solta. Não, 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 Roberta. Diga o que dizer. Então me solta. Vai ficar aqui presa e não me importa. Ok? Se não tarde quando perceberem que eu sumi, vão vir me buscar e você vai pra cadeia, filhinho de papai. Ai, Roberta. O filho do chefe de governo. É sim, você. Às vezes você tem um ótimo senso de humor, eu juro, mas eu não estou a fim de escutar, tá? Vem. Diego. Ai, 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 não sabe como essa pizza está boa, Roberta. Depois eu te dou um pedaço. Não, não. Fala mais alto. É que eu não estou te escutando. O que é que você quer? Pipoca? Ah, não. Ai, ai. Nada é para sempre, amor. Hoje nós temos que compartilhar a mesma luna. E amanhã quem saberá se há uma separação ou haverá fortuna. Não, não. Não, não. É que começou a doer aqui no meu rosto e incharam os braços. Não dá, pelo menos, pelo menos, pelo menos para me tirar daqui, para tentar descansar. Por favor. Eu quero amarte hoje, eu quero amarte hoje, eu quero amarte hoje, por si não é amanhã. Eu quero amarte hoje, eu quero amarte hoje, eu quero amarte hoje, por si não é amanhã. Eu quero amarte hoje, eu quero amarte hoje, por si não é amanhã. Eu quero amarte hoje, nós temos que appear web 곳, sobre a Terra. Como nenhuma Ninguém sabe amor Ninguém sabe o que pode passar amanhã Diego, estou com medo do pior Quero abrir todas as portas de minha alma Te quero hoje Quero abrir ao coração uma ventana Isto é amor E esta grande que evocada em minhas palavras Quero amarte hoje Te encontrou sem graça Dicendo que senti com uma lágrima anulia Me abraça primeiro Me pede um beijo Já não consigo nem respirar Só espere um momento Não me diz que não acerto Não me diz que não acerto Então fique em silêncio Cinco minutos Eu preciso desse tempo Vem junto a mim Te darei o último beijo O mais profundo O mais profundo Portarei meus sentimentos E ali será o fim Muda esses planos E troca de lado Diz que me ama Que não há Que não há culpado Pelo menos um momento Diz que isto não é certo Então fique em silêncio Enfilévio Eu preciso desse tempo Te darei o último beijo Ei! Ei! Tá ouvindo? Além de burro, tá surdo também ou quê? Tô falando, Diego! O quê? Vai me tirar essas coisas, por favor! Diego! Diego, na boa, vamos pro colégio E eu te juro, pelo que você quiser Que não vou dizer nada Mas por favor! Vai! Posso dizer uma coisa, Roberta? É verdade isso que caladinha você fica mais bonita Isso! Vem! Ih! Fica quieta! Diego! Você sabe onde está a Roberta? Dá pra ver na minha cara como descobriu Eu não estou brincando Onde ela está? Perde o rastro da sua namoradinha E vem me perguntar por ela? Me fala onde ela está Tá bom, tá bom Tá bom, tá, tá Eu vou dizer onde ela está Eu estive toda a noite com ela O que acha, hein? Onde ela está? Fala! Ai, na verdade como gosto de você Eu vou dizer, olha Ela tá dormindo Tá muito cansada É que, imagina só Com a minha... Com a minha disposição Está exausta Tchau Olha só Agora eu vou levar comida só pra ver a cara dela Ah, comida e tudo Ah, é, comida e tudo Tá, 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 tudo bem Mas eu espero que depois não comece Como é que é? É... Depois não vai começar a agarrar e enforcar também Tudo bem? Tá tudo certinho, professora Obrigada Cadê? Cadê esse Diego maldito? O que foi? Onde está minha filha? Fala tudo o que você sabe Cadê a Roberta? Fala já onde está, Roberta Eu não sei, eu não sei onde está, Roberta Não desfaça, não desfaça Eu vou fazer picadinho de você, ouviu bem, Diego? Calma, calma Calma, calma Olha a sua alma Eu não sei o que está falando Eu juro, eu juro, eu não sei onde está Não mente Você disse que tinha passado a noite com a Roberta O que é isso, hein? O que ele disse? O que ele disse? Mentiroso Na noite deixou a minha filha Eu vou arrancar a sua velha Eu vou fazer pedra Calma, calma 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 O que está fazendo, meu filho? O que está acontecendo aqui? Diego, vem cá Vem com seu pai Calma Fica calma A senhora não pode tratá-lo assim Olha, esse degenerado levou a minha Roberta pra abusar dela, viu? E desde então a minha filha desapareceu Você acha pouco? O que é que essa senhora está dizendo, Diego? Papai, eu posso te explicar Diego Diego Você vai me explicar essa história da Roberta E também vai ter que me contar como foi que o Gandia recebeu esta carta Calma Podemos falar em particular? Não, 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 não Nada de particular, franguinho Primeiro você diz aonde está a minha menina Eu quero saber onde está a minha filha Cadê ela? Calma Calma, calma Eu vou trazer a Roberta, tá? Eu juro, calma Não precisa mais Eu tô aqui Meu amor preciosa, como está a Roberta, minha filha querida? Hein? Não, não, não Você está horrorosa, minha filha Ele te fez muito mal O que aconteceu com você a noite? Fala, Roberta Chega, deixa, mãe O que fizeram? Eu posso explicar tudo Tranquilamente, tá? Nem pensar Prefiro que a minha filha me conte, ok? Me explica, meu amor O que te fizeram? O que esse júnior de quinta te fez? Nada, mãe Me diz porque escreveu aquela carta dizendo que ia pra casa de campo de uma amiga Responde, meu amor Fala o que esse cara te fez Eu? Escrevi uma carta? Melhor explicar isso aqui Eu também acho Diego Você tem que explicar tudo isso Vem comigo Então fiquei gemendo e fazendo barulho lá No apartamento, até que os vizinhos me escutaram E aí me tiraram de lá, mas foi tudo horrível Ai, meu amor Até aí está tudo muito claro, mas... O que aconteceu a noite? Não, não, não quero falar disso, mãe Te maltratou? Te amarrou? Te... Te fez alguma coisa ruim? Fala Fala Bom, não, não, ele não me amarrou nem nada, mas... Mas... Me fez alguma coisa ruim Eu mato Eu juro que eu mato, Roberto Eu vou matar esse desgraçado Ele vai conhecer a minha ira Não, 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 mamãe, espera aí, espera aí, espera aí Também, também não seja maliciosa Não é isso, não é isso Olha, se tivesse... Me feito alguma coisa, é claro que eu te contaria E seria a primeira a saber, mas não Simplesmente já... Chega de falar disso, mamãe, ok? Já está tudo bem Por que o protege, Roberta? Ainda gosta dele tanto assim? Não, não, o que eu quero... O que eu queria era ajudá-lo Ajudá-lo para que o mudasse, mas é inútil, é inútil Percebi que com esse cara não é possível, é doente da cabeça Ah, meu anjo Ah, minha filha, vem Quem sabe escolheu mal o seu amor? Meu amor Escuta Escolher mal os homens, minha filha, é normal hoje em dia Está na moda Eu sempre escolhi mal Não E o da montanha Ah, bom, esse... Esse é outra parte, meu amor Não te contei Não te contei do capitão do barco? Mamãe! O quê? Não é sério, é brincadeira, minha filha Ai, já tinha me assustado Pelo menos já sorriu um pouquinho Tem certeza que não aconteceu nada de mal, Robert Jura que não quer me contar mais... mais nada Eu juro, eu juro Melhor, olha, não é pra... pra cortar a sua onda, mas... Mas melhor eu ir ver a Josi, porque temos uma conversa pendente e ela anda meio chateada comigo, então... Depois conversamos, tá? Tá legal, mas me dá um abraço Um abraço com vontade Ai, minha filha Meu amor Minha filha Se o Diego ou qualquer outro rapaz tentar fazer algum mal, me conte, ok? Eu sempre vou estar aqui pra te apoiar Obrigada Outra... Outra...